Bom dia. Bom dia. Vamos levantar? Vamos levantar. Por que você tá agraçada com esse trem aí? Você instalar o chuveiro. Foi minha gente. Uma técnica, entendeu? Vou desenvolver aqui pra pessoa instalar o meu chuveiro que tá aqui parado desde aquele dia. Vamos instalar o chuveiro. Vamos instalar. Nós temos uma café. Acordamos agora, gente. Não sei o que eu tô falando dele, ó, minha cara. É cara de quem acordou agora também. Agora você vem abraçada com esse trem aí. Vamos poder instalar. A indireta tá entrega. Indireta bem no meio da cara, bem direta. Eu tava falando lá no Insta, gente, que essa semana, olha, que semana. Mas fim de semana, inclusive, ó, quem chegou ontem, o ar-condicionado. Eu vou mostrar pra vocês. E assim, gente, aqui em casa parece que passou um furacão. Não só pela bagunça. Mas também pela poeira, gente. Tem tanta poeira nessa casa que, olha, misericórdia e o pretense, ele necessita que chova. E deixa eu mostrar um negócio pra vocês que a gente ganhou. Eu vou lá na Ilana, gente, parece que é Natal, assim, que eu volto sempre cheia de trem de comida. Ela foi pra Bahia, ó, e aí ela trouxe biscoitinho. Esse aqui é casadinho, né, com... É tipo um biscoito com goiabada, que é uma delícia. Eu comi lá na casa dela no dia que a gente foi. E aí ela me mandou um pacotinho assim, ó, fechado. Coloral, gente, da Bahia. Que ela falou assim, amiga, põe só uma pontinha que o bicho é potente. Aí aqui tem bolo de puba, que eu comi também e é muito gostoso. Nunca tinha comido. Puba é uma farinha tipo... Quem é baiano aí, quem conhece, vai saber. Mas pra nós aqui não é muito comum. É, parece ter a farinha da tapioca, sabe? A massinha da tapioca. Só que é diferente, assim, não é tão... Ai, não tem como explicar. Só comendo pra saber. É muito gostoso. Aí ela mandou um pedaço pra gente tomar café. E aqui, ó, eu tenho uma máscara nova, que foi a Ayla que me mandou. A Ilana trouxe ela da Bahia pra mim. A Ayla é a irmã da Ilana, ela é cabeleireira e tal, ela mandou. A Ayla, muito, muito obrigada. Eu vou falar com ela no WhatsApp também pra agradecer, mas quero deixar aqui um agradecimento, que eu já tô doida pra usar, ó. O cheiro, gente, dessa máscara. É muito maravilhosa. Então, Ayla, muito obrigada. Um beijinho de você na sua filha, que é um chuchuzinho, na sua mãe, enfim. Ó, tô cheia dos presentes. Ó o bolo aqui, que é o de puba que eu falei pra vocês, que a Ilana fez. Tem coco e tal, uma delícia. Aí aqui, ó, vou passar um café. É só pro Billy, porque eu não tô com fome. A gente comeu pastel ontem à noite. Gente, quando eu como pastel, nossa, eu fico horas, assim, até sentir fome de novo. Pesa muito meu estamo. Vou passar um cafezinho pra ele. Rápido na xícara mesmo. E vamos começar a mexer, ó, chuveiro, é os dois do canto, né? Acho que é isso, acho que é. É melhor desligar tudo, vai que você tomou um chocão. Não. Meu Deus do céu, amor. Não, é assim mesmo. É isso aqui mesmo? Chuveiro. Chuveiro, chuveiro, tomadas, tomadas e iluminação. Desliga tudo, a gente não vai usar nada. Meu amor, ó, esse, esse, o chuveiro é esse aqui, esse grandão. Porque ele é virado assim. Ó, tá vendo? Você já ia morrer. Não, deixa eu desligar tudo. Depois eu fico em uva aí, fico sem os bens. Fico sem os bens, os ouro. Tô lascada. Ó, esse aqui é o chuveiro. Eu mostrei pra vocês no vlog, né, daquelas comprinhas na Leroy Merlin. E a gente pegou ele na promoção, ó, do Xeletronica Fit, dessa marca aqui. E eu achei legal que esse negócio de controlar a temperatura, tem tipo esse cabinho aqui. Aí, ó, ele encaixa aqui. E é assim que você muda, sabe? Aí você muda gradativamente. Não é ou congelando, ou pelando. E o meio termo que vai estar do jeito que tiver a temperatura do clima. Então, achei legal isso aqui. Ah, e aqui os chuveiros aqui em casa são 220. O resto da energia é 110. Os chuveiros e o ar é 220. Aí parece bem fácil de instalar. O Billy já tá tirando o outro ali, ó. E vamos ver. Tomara que seja boa, né? Aqui fala que também é fácil de trocar a resistência dele. Cadê? Tem um lugar aqui na caixa que fala. Acho que é aqui mesmo. Aqui, ó. Faço manutenção, instalação. E chuveirinho novo. Vamos ver se o Billy bota pra funcionar. Tô vendo ele sofrer ali pra tirar o outro. Tem, ó, a mangueirinha. Acho que isso aqui é a ponta da mangueirinha, né? Ai, que diferente. Aí isso aqui tem que pôr lá na parede, no engate da água. E isso aqui é pra botar aqui e encaixar. A mangueirinha, eu acho. Eu acho, né? Porque vem uma fita aqui. Enfim, eu não sou muito... Meu cérebro não é muito automático pra coisas óbvias. Tá pergando aí, meu filho? Tomando uma surra pra tirar o chuveirinho, velho. Apertado. Tá apertado? Ô, desligou o registro? Não. É, mas... O Billy tá conformado com o tanto que apertaram esse chuveiro. Não, 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 não. Não, não, não. Segurou um boi aqui dentro. É, legal, hein? Vai querer ver da rosca, aquela rosquinha preta? Rosquinha preta. Que veio no chuveiro novo? Ah! Não é ela que vai aí? É, mas é... Eu queria ver da rosca. Ahn. E a rosquinha preta? Isso. A MRV adora, gente. O cano fica muito pra dentro da parede. E o caninho, mostra aí, mo. O caninho pretinho que veio do chuveiro. É muito curtinho. Ô, de ar, show. Não chega, ó. Não dá. O cano é muito pra dentro. Será que tem prolongador, irmão? Deve ter, sim. Dica pra quem vai comprar apartamento novo, na planta. Na hora de fazer a bisturia, vê isso aqui, ó. Porque todas, absolutamente todas as entradas aqui de casa tem isso. De água, ó. O piso fica muito em cima e a entrada fica muito lá dentro da parede. A duchinha aqui do banheiro eu tive que quebrar. Enfim. Verifiquem isso, porque na hora de instalar uma coisa que é pra ser simples, vira uma dor de cabeçalhada. Né, Fih? Uma merda. Resultado, vamos ter que ir atrás de um prolongador. Já tá praticamente na hora do almoço, aí a gente vai almoçar na minha mãe, e aí de lá a gente vai caçar essa pecinha aí que precisa ter um espaço aí mais torcer pra gente achar, né? Porque se não tiver um negócio assim no meio do caminho, não é nóis. Misericórdia. Hoje eu vim almoçar na cara e na coragem. Não trouxe a nada, mas é bom que é a vez da Sueli trazer hoje. Aí ela fez, ó, o macarrão. Tem macarrão aqui, salado. Mostra o macarrão aqui. Aqui tem arroz. Ah, tá bom que a cara... Olha a cara do macarrão. Hum, que delícia. Aqui tem a almôndega de... Como é que é a almôndega de feijão? Que ela é vegetariana, e ela só come... Esse é um fradinho, esse eu já comi. Tá gostoso, filha? Aqui tem quibe, feijão, suco lá, suco aqui, Mariana, vô, vó, Billy, e bora comer. Na casa de vocês também tem alguém que termina de comer por último? Fica na boca do... Todo mundo já comeu, todo mundo. Ah, bonita ainda não. A bichinha é lerdinha, gente, eu falo que ela é lentil. Você lembra que eu tinha o computador pentil? Ela é lentil. Que que é irmão se a gente não puder cornetar, né? A gente nem acredita nesse momento, gente. Tá caindo umas gotinhas aqui, o preto. Chuva, não assusta. Pode ficar, o bom é que não tá ventando. Então o vento não leva a chuva embora. Pode ver que a gente aguenta. Viemos aqui na Leroy Merlin, agora depois do almoço, pra gente caçar no prolongadorzinho do cano, né? Pra terminar de instalar o chuveiro, que agora não vai estar sem chuveiro. Senão vai ter que voltar o outro lá até poder mexer, fazer obra lá, né? Porque aí vai ter que tirar a partinha do cano, enfim. Olha, ai, 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 um trem que era pra ser simples, mas tá bom. Dá bem que a Leroy sempre me patrocine. Ai, ai. Ó, nós aqui pra vergas. A gente trouxe a pecinha preta lá que encaixa no chuveiro, essa aqui, ó. Cadê, irmão? Traste aí. Essa aqui, ó. Tá vendo? Já tá até com a fitinha que a gente já tinha começado a colocar lá. Ai, tamo aqui olhando pra ver se a gente acha. Porque tem que, além de encaixar nessa, tem que encaixar lá na saída do cano da água. Então, o cérebro não pode bugar nesse momento aqui, Absalão. Então? A gente trouxe essa pecinha aqui que tava lá na nossa caixinha de ferramentas, porque ela é igualzinho o tamanho do cano que sai lá da parede, né, amor? Aham. Então, ó, a gente fez assim, ó. Quer ver? Mostra aqui. A gente fez imaginando que isso aqui é o cano. Daí a gente precisa prolongar, né, ele, ó. Deixar ele mais... Ao contrário. Assim, né? Isso. Aí. Isso aqui é o cano. Aí, essa pecinha que tem aqui na Leroy, ó, ela meio que alonga, né, o cano. Aham. E daí tem outra peça que faz... Pra unir essa do chuveiro. Pra pegar essa do chuveiro. Aí tem essa outra peça. Ah, vai ficar comprida, hein? E depois por aqui. Não, às vezes não. Nós estamos torcendo pra não ficar muito comprido. Não, acho que não vai ficar tão comprido, não. Rosquear não vai ficar, não, né? Eu acho que não. Entenderam? Tomara que não. Então, essas duas pecinhas que a gente vai levar daqui, ó. Bom, é que é bem baratinho, ó. A rosca de unir, uns 52. E a outra é quatro e pouquinho. Daqui, ó. Um real. Ah, um real também, ó. Um e três. Agora a gente vai aproveitar e olhar umas ripas que a gente precisa pra arrumar uma cama pra minha sogra. Aqui, amor. Vai ser uma dessas, ó. Minha sogra tá de mudança e já tá aproveitando, sabe, pra ajeitar essas coisas. E aí tem um estrado lá com duas madeirinhas quebradas. Aí o Billy vai arrumar pra ela. O Billy, gente, é... É, como é que chama? Marido de aluguel? Só que eu já aluguei, já pago o aluguel, entendeu? Já fiz o contrato vitalício. Ele é muito fuçado pra essas coisas. E aí, inclusive, minha sogra tá mudando de cidade. Hoje à noite a gente vai lá ajudar eles terminarem de embalar coisa. Que amanhã ela tá mudando. E aí, tamo aqui. Aqui na porta da loja, do lado do caixa, tem esse cantinho aqui, ó, de bricolagem. Que aí dá pra serrar, sabe, pra não precisar fazer isso em casa. Eles cortam também, mas esse tipo de ripa aqui a máquina deles não corta. Aí tem a serrinha aqui pra você usar. Boa. Boa. Peraí, peraí, peraí. Aê. Deixa eu ver aqui em cima, mamãe, ó. O quê? Só pra eu marcar. Aê. Certo? Certo. Boa. Aí quebramos a serra. É só encaixar. Ah, tá. Misericórdia que é só encaixar eu, hein. Aí vai encerrar aqui. Usar o trem dos outros. O que que é? Quebra aqui, velho. E o que tememos aconteceu. Vai ficar comprido. Vou ter que abrir um pouquinho aqui pra limpar ali, hein. Vai. Enquanto o Billy mexe aqui, que ele vai pegar uma serrinha, sabe? A gente tentou dar uma quebradinha em volta na parede. Aí fomos lá buscar o prolongador. Aí agora vai ter que serrar. Enfim, um rolê, gente, que eu achei que era só tirar e engatar o chuveiro e colocar. Mas, eu tava doida pra fazer um bolinho, principalmente esse clima de chuva, assim, que o Rio pretense hoje. Ele tá tão agradecido. Gente, se a chuvinha que tá caindo, assim, tá garoando, sabe? Não tá aquela chuva forte, mas já molhou o chão, continua pingando. Então, nossa, que delícia. O clima já é outro, né, amor? É. E eu tô doida pra bater um bolinho, sabe? Fazer ou um bolinho de chuva, ou um bolo de cenoura, alguma coisa assim. Só que não tem ovo. Na verdade, preciso urgente no mercado, que as coisas foram acabando real, assim. Só tem mais algumas frutas, verduras, legumes que a gente pega no varejão. Mas, eu acho que a nossa farinha deve tá acabando. Ovo não tem. Enfim, não vai rolar bolo. Então, enfim, vou ficar na vontade. Ou talvez pedir um bolinho em algum lugar. Né? Ô. Ô. E o pobrema. O pobrema. O pobrema. É, pra ele entrar até o fundo, sim, né? Tinha que entrar pra fazer pra você que não ia entrar. Temoso. Que o quê? Que não ia entrar até o fundo. Não, mas pra ele entrar. Apertando até? Ele foi feito pra entrar. Apertando até morrer. Ele não foi feito pra entrar. Ah, deixa eu mostrar o ar pra vocês. Na verdade, assim, né? Mostrar não tem muito como. É mais dentro da caixa mesmo, pra mostrar a marca. Que a gente escolheu de 9000 BTUs. Dual inverter da LG. Ó. Ele é o split, né? Então tem a condensadora. A evaporadora. Que é a parte de dentro. Isso aqui é o que vai ficar lá fora. E acho que a gente vai instalar ou na segunda ou na terça. A gente já tá vendo, né? Fazendo orçamentos e tal. Tô quase fechando com o rapaz. E aí, acho que ele vem. Ou na segunda ou na terça. Pra instalar. Ainda bem que deu uma chuva. Então tá mais fresco, assim. Pra dormir. Até a gente ir aguentando, né? Esse calor. Mas, ai. Abemos ar. E voltamos a saga. Eu podia tá fazendo um bolinho de chuva, entendeu? A gente devia ter passado pra comprar pelo menos uma. Tem umas bananas ali. Eu ia fazer com umas bananas. Ai, cabeça que não pensa. Vontade que padece. Olha a lonjura. E esse acabamento que vai ficar lindo. Com a gente que quebrou as beiradinhas do buraco ali, ó. Oh, meu Deus. Pobre assim. Não tem um dia de paz. Ai, ai. Foi meia hora que o filho tá tentando serrar. Pode diminuir o tamanho do negocinho. Aqui tava serrando do lado errado. Não ia serrar nunca. O negócio chega a tá quente aqui. Você ia botar fogo aqui, meu filho? Não bota fogo. Ai, eu não aguento. Eu tô apagaiada. Hã? Pô, fica pensando que eu sou burro. Não, gente. Só tentei. Só tentou umas 20 vezes. Não. Ele fica com raiva uma hora que as pessoas acham que ele é burro. Eu sou um burro mesmo. Eu adoro esse menino. Olha o estrogerado que já tá. Que misericórdia. Ainda bem que eu sei, Cláudio. Quer que eu segura? Não. Fez vídeo, né? Ferradura. Vai. Não quero. Eu falo que... Vai, tô te ajudando, ó, cavalo. Não, eu sei, mas não sei. Tem que falar não quero, minha rainha. Deusa grega do Egito. Não quero, minha rainha. Bresa, deusa. Bresa, deusa. Encerrou? Ó, encerramos pra tentar diminuir. Ó, foi isso aí. Isso aí que diminui. Foi. Ai, ai. Ó, meu filho, não sabia, viu? Não é o chuveiro o problema. É a MRV que em vez de deixar na beirada, enfia lá pra dentro. Ó, eu quero morrer com isso. Com essa duchinha aqui foi a mesma coisa. Ó, meu Deus. Vai ficar dois dias de distância da parede. Ai, ai. Eu fico nervosa com mais da risada. E assim está, ó. Uma distânciazinha leve da parede, né? Mas nós vamos dar um acabamento. É, o que ele é enjoado com essas coisas, ele vai fazer um acabamentinho de ACM branco. Ou, tipo, eu vencer pra poder colocar ali do lado, sabe? Tipo, uma continuação do chuveiro. Pra tampar. Mas não é daqui dois anos não, né? Não. Porque daqui dois anos eu já quero estar morando em outro canto já. Porque isso aí você sabe como é que eu sou. Eu vou ficar no seu orelho até você tampar isso aí. Enquanto o Billy segue na saga, eu vou fazer um cafezinho da tarde pra nós. Da hora que a gente almoçou e foi lá na Leroy e tal. Já deu uma fominha. Na verdade, é a vontade de mandar um docinho, sabe? Aí, aquelas bolachinhas, aquele casadinho que a Ilana deu pra gente com café. Acho que eu vou fazer uns waffles também na fritadeira. Enfim, montar uma mesinha aqui pra gente tomar o café da tarde. Oi! Oi! O que é isso? 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 O que é isso?